Brau rapaziada, começando mais um vídeo, essa galera só tá suja hein maluco, você acabou com o bagulho hein parceiro Brau rapaziada, começando mais um vídeo, queria primeiramente agradecer a todo mundo que vem acompanhando os vídeos Vem se inscrevendo no canal, o canal ganhou mais de 10 mil inscritos esse último mês, muito obrigado mano, vocês são foda Deixa muito comentário aí, vou estar respondendo 100% dos comentários, ativa o sino das notificações O like é mais importante até do que o sininho mano, o like faz com que o YouTube continue recomendando nossos vídeos pra você Então deixa o like aí, tem a rifinha também da Sred sem carenagem ó, tá aqui no site Aqui tem o Pix pra quem quiser pagar no Pix, confirmar na hora, mano são os últimos E caramba não tem nenhum número disponível, zerou todos reservados, eu vou ver quem que não pagou aqui que tá enrolando há mais tempo Tá ligado, desses 600 e poucos reservados que não pagaram e vou disponibilizar número agora Então já clica no link que tá embaixo, Donas das Motos, garante seu número aí e é marcha Fechou Fifi, bora pro videozão, trombar o pretão, hoje tem grau, tá ligado, muito grau Então mano, acompanha essa resenha, esse perreco e o valor pra o pretão, porque ele é cheio de ficar tirando os outros Eu não sei quem acompanha aí nos Instagram da vida, mas ele ficava tirando os outros quando ele tava com a S1000 Hoje eu tô de CBR 1000 e ele tá com a 1200 e pra quem não tá ligado, a 1200 não sai nem na foto, Fifi, não sai nem na foto, esquece A minha moto dá pau na 1200 de quarta marcha, então eu vou aloprar o pretão hoje, mano Acompanha essa resenha, lembrando que é um perreco saudável, Fifi, lógico que a moto dele é top, tem outras funções muito mais top do que a minha moto E a minha moto tem uma outra característica que cada uma tem o seu segmento, né, serve pra uma coisa A dele é pra viagem longa, a minha moto é uma motospeed, é uma moto realmente pra correr Mas mano, isso não vem ao caso, o importante é perrecar e pesanado pretão Vamos que vamos, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora! Vrauf Fifi, marcha em cima de marcha, já passei uma graxinha na corrente Meu velho já deu uma, como é que fala? Uma maciada no motor da moto Olha quem tá aí, pretão! Marcha, beijão? Bora, bora! Ô, pretão! Hoje, eu vou sair até a quarta marcha, tá? Quanto a hora, pretão? E aí, cara, gente, ó, não é que para só pra não cortar a foto Sim, fechou Isso mesmo, tá certo Bye You, você, você, você... Mano, logo a tiazinha Dentro do carro da polícia Vocês viram? Acho que tá gravando Tá gravando! Eu tinha até esquecido Mano, a tiazinha dentro do carro da polícia Na parte de trás, mano Não, eu vou ver esse vídeo na edição Não é possível que eu vi isso Só não vou voltar porque eu não gosto de graça Com esses tiros Tchau! Ah, caralho E mano, esse lugar aqui É um dos lugares mais da hora de passar Quando vai na Sorocaba, mano Quem trilha por aqui Conhece esse lugar aqui, mano Aí, ó É tipo a fantástica fábrica de chocolate O pretão vai até fazer uns stories aí, ó Vou dar uns leozinhos pra ficar daora os stories dele Chama! E é massa, sentido Sorocaba Hoje é dia de dar um treininho Dia de dar uma chavalhada com força Mano, hoje vai ser da hora Hoje vai ser mil graus, mano Então eu já tô... Sabe quando você sai de casa já sabendo Quando a energia do bagulho tá da hora Desde quando você acorda É isso Eu nem tomei café Normalmente quando eu não tomo café O dia não dá bom Mas hoje eu não tomei café Vou tomar daqui a pouco Que eu sei que vai dar bom O pretão tá como? Ai! Passando a raiva Que a bote dele não anda mais que a minha Dessa vez E aí engoliu o pretão Ia passar num tiro, mano Tive que tirar a mão Por causa do caminhão Desgraçando Eu tô acelerando isso aqui Assim ó É muito pouco, tá ligado? Muito forte Uma moto mil, mano Não, mas por que você fala isso? Que a moto preta não alcança Se ela é mil e duzentas, mano Porque ela é Uma outra categoria de moto Tá ligado? Ela é Minha placa Minha placa caiu pra baixo, mano Pegou no pneu Caiu pra baixo Bom, agora vamos mandar marcha assim, né? Se algum policial parar Eu falo que zoou Que merda Caiu pra baixo Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como é que tá Putz, eu ia falar pro pretão parar Porque ele tem horário Pra postar uma foto também Tem muito carro, mano Não dá nem pra acelerar Tá perigoso até pra isso Tá ligado? Muito, muito carro Não dá nem pra dar um coro no pretão Bem dado E mano, tem que tomar cuidado Vocês viram a estrada como é Se eu me empolgo ali, ó Eu passava dele E voava lá no outro lado da mureta Que ia andar na traseira de alguém Odeia do carro, do caminhão Obrigado? Opa Projeia rodoviária aqui agora Meio dia Passei ele Tinha que avisar ele pra parar Senão ele esquece Ele é doido Observei Eu tenho que lembrar ele Dos compromissos dele, ó Eu vou até zoar ele agora Que eu tenho certeza Que ele ia passar reto De novo Fez certo Sempre melhor parar de quebrir Oxi Oxi, mano Você é loucão, né? Você já ia passar reto E esquecer do bagulho, né? Eu falei Mano, ele vai passar reto Se eu não passar ele Ele vai passar reto Porque já vai dar meio dia Ai, que horário E aí, preto Ficou bonita a motoco?